Fala pessoal do canal, tudo bom? Hoje resolvi trazer o meu primeiro vídeo de speedrun, na verdade vou ver o speedrun de alguém, né? E é isso que eu resolvi escolher GTA San Andreas, um dos GTAs, assim, mais clássicos aí, todo mundo já jogou, poucos zeraram, né? Porque quem é que não pegava, todo mundo ia começar o jogo da GTA, saía zoando todo jogo, mas ninguém fazia missão, né? Mas tudo bem, esse cara aqui prometeu zerar GTA San Andreas em 3.47 minutos, 3 minutos e 47 segundos É muito rápido isso, é muito rápido, é surreal, ele dá 100% no game, diz ele, vamos ver Olha lá, começou, ele já tá com o, ele começa, ele joga o GTA de PC GTA de PC, ele já começou a contar o, o, o tempo ali no cantinho, olha lá, 5 segundos decorrido Começou a primeira missão, olha lá Olha lá, ele já, o que que ele fez? Já ignorou a, 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 a bike Pegou, pegou o policial, foi atropelado pelo policial, vai pegar a bike do policial Pegou a moto do PC, parece que ele tá indo pulando, né? Vai Eu não sei se isso faz parte do glitch ou se ele tá só fazendo gracinha ou algo do tipo, olha lá Eu não sei Eu fico pensando, será que se a gente tentasse, dava certo, a gente conseguia reproduzir esse, essa speedrun Onde que ele foi? Ele foi até umas casinhas, um hotelzinho que tem, pega 20 Ah, tem granada ali, nem sabia que tinha granada ali Agora pra onde que ele vai? Pegou, voltou, será que ele vai voltar pra casa? Ah não, ali é perto, perto, perto da casa do CJ, desce, entra O que que tem? Ah, o fliperama Tem o fliperamazinho Parece que ele tá tentando dar pause várias vezes O que que ele faz? Jogou as granadas Jogou as granadas, não morreu Ah, não morreu Achei que não tinha morrido Nasceu de novo O que que cê, não faz sentido o que o cara faz Eu fico pensando, como é que eles conseguem? Como é que eles descobrem isso, que fazendo isso vai dar final Olha lá, pegou outro de novo, a moto do policial vigilante Eu acho que ele vai fazer, tentar fazer aquela Eliminado, 40 segundos Ah, eu acho que ele vai tentar fazer a Aquelas missõezinhas de policial Quando você tá com o veículo da polícia Bateu na mulher, ele já voltou Foi esperto, foi esperto Pegou, atropelou o policial e vazou Foi, 70 segundos a mais Nesses 70 segundos ele vai fazer o que? Pegou ali em sentido praia Eu fico imaginando, como é que eles conseguem saber? Ah, se eu fizer, pegar o carro do policial Correr até não sei aonde e tal Vai zerar o jogo Eu não entendo Eu não sei É muito ninja isso, cara É muito magic É muito mágico essas coisas É bizarro 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 Ela pulou certinho Deve ter tentado várias vezes fazer isso E não conseguiu 4 estrelas Entrou na área proibida Afinal Ele não abriu o resto do mapa Os policiais já começaram a aparecer É estranho não estar aparecendo tantos policiais Era pra estar cheio de policiais Ah lá, já chegou o helicóptero Tá driblando bem os policiais Ele continua ali Onde ele tá indo? Eu tô curioso pra saber pra onde que ele vai Ah, passou Ok, entrou no túnel Esse túnel é qual? Parece Parece um túnel que tá passando embaixo da base militar Olha lá Já saiu no aeroporto É isso? É, ó É o aeroporto ali Eu tinha visto um outro Que o cara faz Ele faz com o avião Será que ele vai pegar o avião nesse? Tá correndo Passou Saiu do Ah não, voltou Foi lá naquela Naquela área do porto Ele chegou na área do porto Entrou aí na área do porto E Ah, ele foi pegar aquela moto Da missão das motos Que você tem que pegar Levar as motos e tudo mais Missão falida Não sei se ele cancelou a missão ou foi Ó, já bateu É pra ter Ah, zerou Olha lá Olha o dinheiro subindo Ah, sério? Vamos ver 100% Caraca Não é que o Manolo conseguiu mesmo? Eu vou pausar o vídeo Tô sem entender Tô sem entender Como é que ele aprendeu Que fazendo isso Ele conseguiria Fazer 100% Fica até Só que as pessoas Ficam tentando Aleatoriamente Várias missões Até conseguir Cara, é Bizarro Cara É surreal Surreal Surreal, gente Bizarro Bem, pessoal Esse foi o vídeo De hoje Esse react fantástico De speedrun O cara Mandou muito bem Nessa speedrun Três Nem quatro minutos Zero Para o 100% Ok, não tem muita graça Porque não passou nada do jogo Não fez muita Não fez missão Não fez nada Mas Se o objetivo era dar 100% no game Ele conseguiu Né? Enfim Vou ficando por aqui, pessoal Valeu, falou Se gostou desse vídeo Se inscreve no canal Deixe seu joinha Deixe seu comentário Por sinal Deixe seu comentário Se você quer ver alguma Ver alguma speedrun Aqui Eu castro speedrun Para a gente fazer react Bem legal Beleza? Vou ficando por aqui Valeu, falou, fui E até a próxima Transcrição e Legendas por Querida